Inacreditável isso, cerca de 6 horas depois, praticamente no mesmo trecho da BR-116, uma carreta tombou às margens da rodovia. Quem viajava na região do Vale do Mucuri fez essas imagens com o celular e divulgou nas redes sociais essa cena impressionante do veículo tombado, já no acostamento da via, o caminhoneiro teve ferimentos. Olha lá! Hoje, com o advento da rede social, todo mundo tem também a tecnologia, um bom aparelho de filmagem, tem a internet pegando quase que para todo lado aqui, 5G cortando para tudo que é lado já, aí a pessoa se torna um repórter aí, que muitas vezes dá furo nos jornais aí, o balão geral termina duas horas, o Saulo só entra aqui no A655, nesse intervalo aí nossa equipe fica colhendo as informações, apurando, gravando material, mas aí a turma da rede social já vai sapecando lá. É, ô gente, eu tenho falado aqui que alguns trechos têm recebido intervenção, né, a ação aí do DENIT, do DR, de acordo com a área de competência, os trechos estão melhorando, mas assim, vamos dar uma melhorada também no nosso comportamento, né, gente? Não adianta ficar acelerando, não sei o que aconteceu nesse acidente aí, tá? Sou perito não, estou olhando a imagem parada ainda, como é que eu vou saber o que é? Mas eu estou dizendo, né, vamos tomar cuidado, olha lá, o veículo está parado e o outro vem na mesma velocidade, olha lá, nem reduz, olha, que tristeza, eu estou aqui chocado com o acidente anterior, aí vocês vêm com outro acidente.